E aí rapaziada que assiste o Afternet, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos fazer esse jogo aqui ó, o Bom do Videogame, lançado no Brasil pela Calunity Games, dos designers André Negrão e Patrick Matheus. É um jogo de 60 minutos e vai de 2 a 5 jogadores. Tá categorizado como um jogo expert e as mecânicas são gerenciamento de mão, colecionar conjuntos, ordem de fase variável e seleção de ação. Qual é a pegada do Bom do Videogame? Você volta pros anos 90, onde você só conseguia jogar vários jogos na locadora, ou você era milionário e tinha todos os cartuchos. Mas o pequeno Fabrício vivia dentro da locadora, alugando jogos, e o Bom do Videogame retrata isso. A infância e a adolescência da galera nos anos 90, que precisava alugar cartucho na locadora, ou ganhar um cartucho no aniversário por ano, assim, pra você poder jogar. E você ganha conforme você jogar mais jogos, ou zera jogos. Então o foco do jogo é esse. Você jogar videogame usando os jogos da locadora, ou conseguindo convencer seus pais a te dar um de presente. E antes de ir pro bloco 2, pra te mostrar os componentes e como o jogo funciona, eu quero te falar o seguinte, existem duas maneiras de você fortalecer a nossa criação de conteúdo. Pelo PicPay, ou pelo LivePix. Na descrição do vídeo, toma um link pra esses dois modelos aí, pra você poder ajudar a gente. E assim que você fortalece, eu já te coloco no grupo exclusivo do WhatsApp, pra bater papo com a gente direto, e você já vai estar participando dos sorteios mensais que eu faço pra quem é apoiador do canal. Então cogite fortalecer a gente, vai na descrição do vídeo, pega um dos links aí e só vamos. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada, onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade e segurança. A Márcia vai brilhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Grula 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo, ó, pra tacar naquele Meeple Fade e deixar ele bonitão na sua foto, nas redes sociais. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreveu no canal, dá aquele janeiro da confiança antes do vídeo acabar. Partiu, bloco 2. Ó, cada jogador já vai receber um cartucho inicial, que é esse aqui. Beleza? Você vai começar com duas fichas e um dinheirinho. E dependendo da ordem do turno, isso é bem fácil, ó. É só você ver nessa plaquinha aqui que ele diz ali, ó. Start, duas fichinhas e dinheiro mais. Se você for o first player, você vai pegar dois aqui de castigo. Qual é o nome dessa paradinha? Não é castigo não, é promessa, ficha de promessa. Se você for o segundo ali, ó, é uma fichinha de promessa. Se for o quarto ou o quinto, pega uma ficha extra pro quarto. Pro quinto, pega mais um dinheirinho. Como é que funciona o fluxo do jogo? Aqui no meio, tá as suas ações. Tá? Você vai retirar uma ficha dessa. E quando você pega uma ficha dessa, você escolhe fazer a ação da linha ou a ação da coluna. Já vou explicar cada uma delas. Essa ficha que você pega, vem pra você aqui. Aqui do lado, tem a locadora, onde você vai jogar os jogos. Alguns são lançamentos. Você já começa com esses dois lançamentos aqui. E em cada rodada, que são cinco rodadas, você vai abrindo uma nova dupla de jogos de lançamento pra você poder jogar. Aqui em cima você tem a loja que vende, que você pode juntar um dinheirinho e comprar um jogo pra você poder levar pra casa. E aqui as revistas que vão te ajudar nos macetes, tá? Essas revistas vão ser tipo um coringa pra te ajudar na hora de resolver os jogos. Embaixo tem os objetivos do jogo. E aqui o seu caderninho, que você tá anotando lá, seus macetes, seus passwords, pra você saber avançar. E você vai botando aqui as pedrinhas que você vai ganhando quando joga jogo novo, ou quando lê revista, ou quando compra um jogo na loja. Bem, vamos lá jogar agora, tá? Antes de mais nada, eu quero te lembrar o seguinte. Você vai pegar essas fichas e vai guardar pra você. Você só pode ter no máximo oito fichas. E isso conta as fichas de promessa. Então nesse meu caso aqui, eu já tô começando com quatro fichas. Duas de promessa e duas fichas de jogatina, beleza? Então vou chegar no meu turno aqui, vou escolher uma ficha pra pegar e executar as ações. Então, por exemplo, se eu pego essa ficha aqui, essa ficha aqui vem pra mim, beleza? Eu coloco ela aqui e eu vou escolher executar ou a linha ou a coluna. A linha aqui, eu pego mais uma ficha de promessa. Já tô bombando aqui, ó. Já tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu só posso ter mais duas fichas comigo. Mas pego dois dinheirinhos, né? Tô prometendo pros meus pais que eu vou estudar e eles me dão dois dinheirinhos pra me fortalecer. Eu pego aqui, ó, dois dinheirinhos e coloco aqui pra mim, pra eu ficar bonitinho. E aí eu fiz isso, passa pro próximo jogador que vai pegar uma ficha também e vai assim direto, cada um pegando as suas fichas. Agora vamos ver pra que que serve cada ficha, né? Qual é a ação de cada uma delas. Essa aqui, você ganha um dinheiro e estuda, né? É como se você tivesse cumprido as promessas que você fez por a sua família. Então você vai pegar um dinheiro desse e vai pegar uma fichazinha de promessa e devolver pra cá. Sacou? Porque você foi uma pessoa lacana. A próxima ação é eu trocar, tá? Uma ficha que eu possua por uma ficha da grade. Então eu posso pegar uma ficha daqui, né? Desde que não seja promessa, né, seus malandrinhos. Mas qualquer uma ficha dessa e trocar por uma ficha da grade. Então, por exemplo, eu vou pegar esse 3 aqui, ó. Vou trocar por esse 3. Aí ele vem pra cá. Eu boto o meu 3 pra cá. E aqui eu passo a ser o first player. Eu posso pegar aqui a marcação minha e dizer que eu já sou o primeiro no próximo turno, tá? Se tivesse mais jogadores, ele já pegaria aqui e colocaria pra ser o primeiro na próxima rodada. O próximo é você pedir um presente. Você vai pegar 3 fichas de promessa, ou seja, vai lotar aqui. Se eu pegar aqui agora, ó, já tenho aqui 5 fichas. Se eu pegar 3, eu fico com 8. Eu não posso ter mais ficha nenhuma. Se eu pegar uma ficha agora, eu tenho que descartar a ficha aqui, né, dos jogos que eu vou jogar. Mas o presente, eu vou escolher um jogo aqui de cima e pegar pra mim. Eu posso pegar o jogo que eu quiser. E assim que eu pegar, eu pego o cristal que tá em cima. Então vamos supor que eu vou pegar aqui o Ghostfire. Peguei o Ghostfire e peguei o cristal. Eu vou colocar o cristal no meu caderninho. Eu vou colocar ele aqui. Quando eu completo a linha ou a coluna, eu ganho os bonuzinhos. Então, se eu botar um preto aqui, eu ganho uma ficha grátis. Se eu colocar um verde aqui embaixo, eu vou ganhar ali um de estudo. Eu tiro uma ficha de promessa minha e assim vai. Fez aquilo ali, entra um jogo novo na loja. E você vai sortear no saco uma nova pedrinha. Eu sorteio aqui e entrou uma vermelha. A última ação aqui de cima é eu pagar um dinheiro e comprar uma revista. Eu pago um dinheiro e compro uma revista pra mim. Vou comprar essa preta aqui. Que eu já faço esse esqueminha pra ganhar uma ficha. E boto a revista aqui pra mim. Essa revista vai servir como coringa pra eu resolver um jogo que tenha o simbolozinho ali do lado. O simbolozinho fofinho é esse aqui. Ele me ajuda a cumprir uma das etapas do jogo que eu for jogar. Ele me dá um macete. E me dá um macete de jogo de luta também. Então, se eu pegar um jogo de luta, que eu não tenho nenhum aberto aqui em cima agora no momento. Eu só tenho jogo de tiro, jogo de plataforma, jogo de espada, futebol, de esportivo e por aí vai. Eu não tenho de luta. Mas se eu tivesse um jogo de luta, ele serve como coringa também. Agora vamos nas ações das linhas aqui. Essa primeira eu pago um dinheiro pra jogar um jogo na locadora. Pra alugar um jogo na locadora. Ou pago dois dinheiros pra jogar um lançamento. Lembrando, um lançamento é sempre o que tem um cristalzinho em cima. Os outros já estão aí no mercado e você pode jogar. Então você paga um dinheiro. Por exemplo, paga aqui um dinheirinho pra cá. E vou pegar um mipo meu e pôr no jogo aqui pra eu poder jogar. Então eu vou escolher esse jogo aqui pra poder jogar no final de semana. Esse outro tile eu pego duas peças do saco. Pego o saco que tá... os tilezinhos tiram duas pra mim. Aqui, né, tomo uma promessa na cabeça, né. Pego uma promessa e pego dois dinheirinhos pra guardar. E aqui eu estudo duas vezes. Eu limpo duas fichas de promessa aqui e coloco pra lá. Beleza? A ficha de promessa, mais uma vez, é importante se livrar. Porque você só pode ter oito fichas no total. Entre promessas e a ficha aqui dos números. Finalizadas as ações, como é que você joga os jogos? Beleza? Se você for reparar, embaixo dos jogos tem essa sequência. Aqui, ó, tudo A igual. Aqui tem um A e um B com fundo diferente de cor, né. Beleza? Mas vamos explicar aqui, ó, as duas que eu tenho. Pra vocês poderem entender. Tá? Esse aqui tem A, B, C e D. E sem cor no fundo. Quando o fundo for branco, significa que os tiles que você vai usar, que são esses aqui, eles não precisam ter a mesma cor. Porém, tem que ser numa sequência. Né, tá? A, B, C e D. Então, eu poderia fazer aqui, ó, um, dois e três. Colocar ali. E eu precisaria de um quatro pra completar. Porém, eu tenho uma revista. A revista entra e eu jogo esse jogo. Quando eu zero... Eu joguei esse jogo e zerei ele. Quando eu zero, eu coloco uma fichinha que eu zerei. Uma outra condição é essa aqui, onde tem o A, B e C. Vamos supor que eu só tenha aqui... É... Deixa eu pegar duas cores aqui de sequência. Pra mostrar pra vocês. Por exemplo, esse quatro aqui e esse três. Vamos jogar esse aqui, né. Eu só tenho o três e o quatro. Né, ali pede A, B e C e com a mesma cor. Então, eu tenho o três e o quatro que cumprem o A e o B. E tem esse simbolozinho de play. Se eu parar no A e no B, eu boto o marcador de que eu joguei o jogo, mas não zerei. Eu só zero se eu fizer a sequência inteira. Então, se você for ver aqui, ó. Por exemplo, o touchdown aqui. Ele dá nove pontos de vitória no final. E eu tenho que botar uma sequência de A, B, C, D e E direto nele. Então, teria que ser um, dois, três, quatro e cinco. Pra poder zerar ele. Ou só dois números pra poder ter jogado. Eu só ganho os números, né, o ponto de vitória dele todo completo se eu zerar ele. Do contrário, eu só ganho o ponto de vitória. Aqui, ó, tem que ser três números da mesma cor, mas qualquer número. Não precisa ser uma sequência. Ele te deixa ali embaixo. Então, você precisa respeitar isso pra poder jogar os jogos. E como é que você se baseia no que você vai fazer? Se você vai jogar, se você vai zerar jogo. Isso vai depender dos objetivos. Tem o objetivo que é só ter, né, as pedrinhas lá. Tem o objetivo que é você ler as revistas. Aqui embaixo, ó, é o objetivo pra ter jogado três jogos de bichinho. Três jogos de tiro. Você não precisa zerar. Então, às vezes, você não precisa focar em zerar o jogo. Só em jogar pra cumprir esses objetivos aqui embaixo. Quando acabar a rodada, vai sair todos os tiles que sobraram. Ou seja, botar novos tiles aqui. Beleza? E vai começar uma nova rodada. E na nova rodada, ó, você vai pegar os jogos de lançamento novo. Vai abrir aqui. Lembrando que esses jogos aqui, que estão aqui, eles não saem daqui pra ninguém, tá? Isso aqui são jogos da locadora e todo mundo vai jogar. Os únicos jogos que saem é aqui de cima. Que são jogos que você compra pra você poder guardar aqui e jogar e zerar o jogo. Vai colocar novas revistas também. E no final do jogo, quem tiver mais pontos e vitória, vence. Qual a minha dica pra quem vai jogar o bom do videogame pela primeira vez? Nem sempre, é difícil falar isso, tá? Mas nem sempre o ideal é você zerar os jogos. Você tem que ficar muito ligado nas missões que tem ali. Você vai ganhar ponto extra, às vezes, só jogando o jogo. Você pode cumprir aquela fase de conjunto ali, né? De set collection inicial. Deixar o jogo como jogado e não como zerado. Porque você ganhou ponto pra cada jogo que você jogou e não zerou. Então você tem que ficar ligado nisso. Eu, Fabrício, quebra a cara nesses jogos. Até como no Space Cantina, que eu já falei pra vocês, que eu não consigo atender mal um cliente e tomar ponto negativo. Eu quero atender todo mundo. Aqui é a mesma coisa. Eu quero zerar todos os jogos. Então eu acabo tendo um desempenho ruim. Acabo não ganhando a partida. Por quê? Eu não quero só jogar o jogo. Eu quero pegar e zerar. Masterizar o jogo. Então eu tô sempre focado nisso. Mas a minha dica é o contrário do que eu faço. Não faça o que eu faço. Fica ligado. Jogue os jogos de acordo com as categorias das pontuações de final de jogo extra. E cai dentro. E agora o que eu achei do jogo? Para começar a minha nota é oito. Eu gosto muito do bom do videogame. Já conheci ele de longa data. Joguei umas versões antigas dele com o sistema das seleções que já acontecia. Acho muito interessante essa mecânica de seleção de ação. De você já pegar o tile que você usa para poder falar quais jogos você jogou. Para você poder completar os jogos que você tem. E escolhe uma das ações para poder acontecer. Isso é bem bacana, bem legal. E quanto mais jogadores você jogar, mais desafiador fica. Por quê? Se você estiver jogando com dois jogadores, por exemplo. Com três jogadores. Você sabe que você vai ter que esperar duas seleções para poder pegar de novo. Então você consegue contar. Você consegue se planejar legal. Então jogar com mais pessoas vai ficar bacana. Porque você não consegue prever. Quase. Você vai ter que fazer um planejamento para quatro jogadas. Até você jogar de novo, quatro pessoas vão escolher ali os tiles. Então você tem que saber jogar direitinho para poder pegar. Outra coisa que eu gosto é como ele cria. Como a temática te joga para dentro do ambiente. E que eu vivi. Como eu falei lá no início, eu era o sócio 016 de uma locadora de cartucho de video game que tinha aqui no Méria. Os caras já sabem o meu nome, já conheciam meu pai. Até hoje eu não me esqueço. Quando saiu Street Fighter para o Super Nintendo, era impossível de alugar. E tinha gente que alugava e renovava por semanas. Aí eu fiz um esquema com o cara para pegar o Street Fighter que ficava na loja para o pessoal jogar lá. Eu falei, quando a loja fechar no sábado, duas horas eu pego, devolvo na segunda-feira, dez horas da manhã, quando a locadora abrir. O cara topou na hora, sem problema nenhum. Fomos, alugamos. Cara, a minha mãe nunca teve caô com meus amigos. Minha mãe é muito amiga dos meus amigos. De viajar juntos sem eu estar com eles e tal. Eles viajam juntos e tal. Mas cara, quando eu botei o Street Fighter aqui dentro para jogar no videogame, teve um dia que minha mãe surtou, botou a rapaziada para correr no domingo, cinco horas da tarde, que não aguentava mais a casa cheia de criança, cara. Minha mãe surtou. Foi a única vez que minha mãe surtou com a rapaziada, com meus amigos, foi por causa do Street Fighter alugado. Então eu entrei muito no mundinho. Eu me lembro de, porra, eu separava o dinheiro, separava a grana para alugar o jogo na locadora, para poder vir para casa e jogar. Porra, era uma televisão só aqui em casa. Então a época do final do ano, quando tinha eleição, o horário eleitoral, aquela uma hora de horário eleitoral, era a hora que eu conseguia jogar durante a semana. Só no final de semana, que aí meu pai, porra, também meu pai estava mais para ler jornal. Então ele ficava no sofá, olhando jornal, ficava o meu irmão jogando videogame. Mas era muito complicado você ter esse tempo. Então eu entrei muito no mundinho. Eu entrei forte no mundinho. Os cartuchos, eu lembro muito os cartuchos da Nintendo, que eu sou nintendista, hardcore, gosto muito da Nintendo. Então isso me ganhou muito. Eu entrei muito no mundinho. Gostei muito de como o jogo funciona. As mecânicas de seleção de ação, as mecânicas de você interagir com a locadora para poder jogar os jogos. Você jogar os jogos novos e ganhar os cristalzinhos, né? Porque essa parada do jogo acabou de sair. Não tem nem revista, você chegava e sentava. O lance da revista me pegou, eu colecionava a Game Power, que era uma revista especialista de Nintendo. E o lance de você pegar a revista, a revista servir como coringa para você poder completar, é sensacional. É um monte de coisa junta, que traz nostalgia, que entrega um bom gameplay, um bom jogo. O Patrick Matheus está um mó tempão desenvolvendo o jogo, trabalhando em cima, para botar ele no mercado. Um jogo de qualidade e um jogo de dois designers brasileiros, né? Do André e do Patrick, que vale muito a pena você ter na coleção. Agora um ponto negativo dele. Cara, eu acho que... Tipo assim, todo mundo espera quando eu vou falar de pontos negativos, é de como o jogo se desenvolve. Eu acho o setup dele bem chato. Você tem que fazer o setup todo, separar do lado, separar não sei o que, separar... É demorado ao ponto de, sei lá, você leva uma hora jogando, vai ficar ali uns 5, 6 minutos, quase 10 minutos fazendo o setup. Embaralhando, separando e tal. Beleza, mas isso não é uma coisa que eu não vou jogar o jogo, eu não vou comprar o jogo por causa disso. De gameplay, cara, talvez seja quando você joga com menos pessoas. Eu acho que o jogo brilha quando você joga com 5 pessoas, com 4, 5 pessoas. Jogar com 2 ou com 3, ele não vai brilhar tanto, ele não vai ser tão maneiro de se jogar. Mas, obviamente, essa é a minha opinião e esse também, teoricamente, seria o ponto fraco do jogo. Ele funcionar bem com as pessoas. Com as pessoas, o tempo do jogo vai subir um pouquinho, não vai ser uma hora, vai ser uma hora e vinte ali, mais ou menos. Mas o jogo é bacana, gostei bastante, me prende no mundinho. Joguei as primeiras, as primeiras, as primeiras, duas partidas dele em versão digital, quando estava nos protótipos. E joguei, agora recentemente, já essa versão financeira. Se bem que a versão final já é a segunda vez que eu jogo. Joguei duas vezes com versão física. Então já é a segunda vez que eu jogo a versão física. E é muito maneiro. Gosto bastante. Se você viveu nos anos 90 jogar cartucho de videogame, ou se você hoje em dia está nessa facilidade de baixar jogo e sair jogando no videogame sem tranquilidade, quer saber como é que era o esperrengue dos anos 90, conhece aí o bom do videogame, que é só sucesso. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva, dá aquele joinha, compartilha para a jornada de divulgação. Então, comenta aí qual era o seu jogo preferido de videogame lá nos anos 90. Você não era nascido? Pergunta para o teu pai, pergunta para o teu primo, para o teu irmão mais velho aí. Bota nos comentários qual o que você mais curtiu. Eu era muito fã de Battletoads, eu era fã de Contra, muito fã de Contra. Pô, joguei em Laker vs Celtics. Foi aí que eu conheci a NBA, sacou o Michael Jordan, porque Laker vs Celtics, todo mundo queria jogar com Laker ou com Celtics. Aí eu peguei o Chicago Bulls, aí eu percebi que o número 23 jogava para cacete, enterrava bola de treinos, caralho. Aí eu conheci quem era o Michael Jordan e depois eu fui ver na ESPN quem era o cara mesmo. Então, pô, era apaixonado por esses jogos. Hoje, estou aí correndo atrás para ver se eu consigo um Nintendo Switch para jogar esses jogos da Nintendo mais modernos. Então, se você curte videogame, cara, cai dentro do bom do videogame, é só sucesso. Lembrando que na descrição do vídeo tem o link dos nossos patrocinadores, a nossa forma de você ajudar a criação de conteúdo da internet pelo PicPay, pelo LivePix. Corjuta aí, fortalecer a gente. Beijão, forte abraço, tamo junto. Até mais.